A gente trata agora do Telegram porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ameaçou bloquear o Telegram, além de aplicar multa ao aplicativo caso não haja a suspensão de alguns perfis de usuários. Nessa semana, o Ministério Público Federal enviou ofícios ao Google e à Apple questionando se as lojas de aplicativos das empresas disponibilizam aplicativos que não se adequem à legislação brasileira. A falta de resposta do Telegram em diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral tem acendido um sinal de alerta entre os procuradores do órgão e os ministros. O aplicativo de mensagens pode ser proibido de operar no Brasil antes das eleições. Zé? Eu não sei se isso é possível, né? Esse é um debate mundial sobre regulamentação desses novos perfis que são a nova comunicação do mundo inteiro. O mundo novo da comunicação passa pela internet e passa exatamente por essas plataformas. Eu estranho muito que um grupo de comunicação forte como o Telegram, como o Facebook, como o Instagram e outros, né? Não tenha uma base sólida aqui no Brasil. Esses outros perfis têm porque faturam e faturam muito. É o maior faturamento em mídia do Brasil. O Brasil fatura mais do que os grandes grupos das mídias no Brasil, né? Então, eles têm escritório aqui para arrecadar, para ganhar dinheiro. E são livres de qualquer espécie de controle. O que eu defendo, na verdade, e já venho há muito tempo falando disso, parecia que eu estava pregando num deserto. É igualdade de condições ou libera para rádios, TVs, agirem como os novos veículos de comunicação ou trazem eles para a realidade, ou seja, para concorrer em igualdade de condições. Eu não vejo como um veículo de comunicação, um grupo de comunicação, não tenha, pelo menos, registro, ou seja, uma representação aqui no Brasil. Quer dizer, se alguém for ofendido, vai falar a quem? Ao Papa? Não é possível. Então, tem razão. A Constituição proíbe o anonimato, garante a liberdade de expressão e proíbe o anonimato. E não ter uma representação no Brasil é ficar livre de qualquer possibilidade de processo, de ação. Fica o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tentando notificar e não consegue durante três meses. Quer dizer, se o veículo de comunicação não existe no Brasil, ele não existe. Vai montar uma rádio, vai montar uma rádio, para ver o grau de exigência, para ver a fiscalização e a burocracia para se montar uma rádio no Brasil ou uma televisão. É isso que eu defendo, igualdade. Ou faça isso para todos, ou então libere as rádios e as TVs à vontade. Quer montar uma TV? Monta no Brasil inteiro. Pronto. Augusto. Zé, só vou fazer um reparo. Os outros também não são localizáveis, porque eu sou testemunha disso e vítima. Eu, por um ano, tentei localizar quem é que responde no Brasil pelo Twitter. Você não acha. Eles dizem que vão consultar os Estados Unidos, como se fosse a Casa Branca. Pode ser a Casa Branca ou o vizinho deles. Vão consultar, porque eles vão decidir e tal. Você não tem ele em interlocutor. Acho que eles têm também de pagar mais impostos, que não pagam nada. Agora, o STF decidido sobre isso, daqui a pouco ele vai estar deliberando sobre a Ucrânia, sobre a guerra. Aliás, devem estar ansiosos os ministros, porque eles estão sem assunto. Não dá para deliberar sobre a guerra, decretar quem é que merece ganhar, etc. Essa intervenção na internet só ocorre em países como China, Cuba, Coreia. Tem que ser livre. Quem determina o futuro de um meio de comunicação, de uma plataforma, são os usuários. A gente não gosta de não ver. Agora, houve o Supremo decidir o que a gente pode ver e o que não pode. Instagram pode usar. Não pode Telegram. Não é assunto deles. Eles deliberam sobre tudo e não entendem nada. E você, Ana, como é que está vendo essa questão? Será que esse bloqueio de perfis é um primeiro passo para uma remoção do Telegram, um bloqueio do Telegram aqui no Brasil, Ana? Olha, Vitor, o ministro Alexandre de Moraes pode usar, tentar pelo menos, usar essa bengala aí de que o Telegram não tem representação no Brasil, mas a gente sabe muito bem que não é isso. A gente sabe que está em curso, sim, uma censura por parte do STF. sabemos muito bem que mesmo aquelas empresas que têm representação no Brasil, mas que ousam questionar, que ousam agrupar aí pessoas do espectro político e ideológico diferente dos iluministros, eles serão calados. Tanto é que, voltamos a repetir aqui, não tem problema, porque o ministro Alexandre de Moraes você está com lápis de memória, o CEO da rede social Getter, o senhor Jason Miller, com representação no Brasil, viajou ao Brasil, encontrou o presidente Bolsonaro, encontrou outras pessoas relacionadas ao Getter no Brasil. Ele foi detido no aeroporto em Brasília exatamente por essa caneta tirânica que precisa se silenciar. Ficou ali três, quatro horas sendo questionado por policiais que sequer falavam inglês dentro de um inquérito sigiloso que nem os advogados do senhor Miller, que primeiro ele pensou que era uma brincadeira, quando ele teve acesso aos advogados, os advogados chegaram, os advogados não tiveram acesso ao documento da Polícia Federal, eles simplesmente queriam, dentro do contexto do questionamento todo ao senhor Jason Miller, que ele informasse os nomes dos 250 mil usuários da rede Getter no Brasil. Na época eram 250 mil. Ou seja, não é, isso é uma bengala do Alexandre de Moraes, não é sobre ter representação ou não no Brasil, é sobre calar aquelas plataformas e aquelas vozes que ousam questionar aí os novos reis do Brasil. Diga, Paulo. Bom, é importante que fazemos algumas distinções aqui. A primeira delas é que redes como o Telegram ou como o Getter, que a Ana acabou de citar, eles não são veículos de comunicação como são veículos de rádio e televisão. Eles são plataformas de tecnologia, empresas de tecnologia. O Brasil tem uma legislação que rege essas empresas, é o marco civil da internet, é a legislação vigente no Brasil para regular a atuação dessas empresas. O marco civil da internet permite que empresas internacionais tenham alteração normal no Brasil sem a presença de uma empresa, de uma subsidiária no país. E isso é claro, você imagina se qualquer empresa de tecnologia tiver que abrir uma sede no Brasil para poder operar. O Brasil vai ficar para trás em termos de tecnologia, porque as startups, a velocidade que novas empresas abrem, é impossível que elas se instalem fisicamente, abrindo um CNPJ ou coisa assim, ou equivalente, em cada um dos países que atua. Então, as empresas que têm sede no Brasil são as empresas que têm faturamento no Brasil e, portanto, essas são as empresas que pagam, pagam sem impostos no Brasil quando elas faturam dinheiro advindo do Brasil e têm atividades comerciais no Brasil. Eu não creio que seja o caso do Telegram, apesar do Telegram ser utilizado por inúmeras empresas como forma de comunicação com os seus clientes, como forma de promoção dos seus produtos. Isso é bastante comum que empresas se utilizem do Telegram. Hoje em dia, inúmeras empresas no Brasil. Então, por mais que o Telegram tenha se tornado uma fonte muito grande de informação, principalmente para as pessoas mais à direita, mais conservadoras, isso tem acontecido simplesmente porque há uma censura ideológica em curso no Twitter, no Facebook, até aqui no YouTube, onde cerca de 100 mil pessoas nos acompanham nesse momento, mas há uma censura ideológica e ela só acontece para um dos lados. Eu comentei isso no Pânico hoje de manhã, que a Coreia do Norte e a Afeganistão falam livremente nas redes sociais, enquanto o presidente Donald Trump foi bloqueado pelas redes sociais. O presidente Donald Trump foi um que não seguiu para o Telegram e hoje conversa no Telegram com o seu público, como ele também agora está lançando a sua própria rede, acabou de lançar, está em processo de lançamento. No final das contas, o que os ministros querem não é responsabilização, o que os ministros querem é censurar uma parcela da população que tenha um ponto de vista que eles consideram perigoso e um papel que as grandes empresas de tecnologia já estabelecidas cumprem até com mais vigor do que o Supremo Tribunal Federal. Hoje o Google, o Facebook, eles censuram os usuários com um determinado ponto de vista com mais velocidade e mais afim do que os ministros do Supremo. É comum você ver perfis e informações serem removidas do YouTube, por exemplo, por conta de viagens ideológicas. A própria Pânico, o próprio Pingu Ziz, já passou por isso outras vezes. Então, no final das contas, quem são essas pessoas? Tanto os ministros do Supremo Tribunal Federal quanto as pessoas que dirigem as empresas de tecnologia. Quem são essas pessoas para determinarem o que o público deve ou não assistir? Então, não se trata de responsabilização, o Brasil tem uma legislação clara a esse respeito, se trata de perseguição ideológica e, se o ministro seguir nesse caminho, ele sabe que ele está violando a lei e, com isso, gerando mais insegurança jurídica no Brasil, o que impede que novas empresas de tecnologia se instalem no país. Valeu, Paulo. Você, Fiuza, temos três minutos. Olha, Vitor, você veja que o Google, o próprio Google, que faz, sim, esse controle eventualmente abusivo do seu conteúdo, no inquérito das fake news, o Google declarou que esse tipo de ação, exatamente que nós estamos noticiando do ministro Alexandre de Moraes contra o Telegram, contra perfis que estão no Telegram, é que isso poderia configurar censura prévia, você vê a que ponto chegou. Então, se nós transigirmos com isso, acabou realmente a democracia e eu estou insistindo em todos os meus comentários sobre a guerra na Ucrânia. Isso aí existe porque a democracia está sendo minada. E eu quero dizer o seguinte, esse negócio de transigir com o ministro do STF, escolhendo perfis que podem existir ou não dentro de uma rede social, é você, de fato, brincar, é você, de fato, flertar com um ambiente inteiramente alheio ao Estado de Direito, porque isso vira um absolutismo. Uma pessoa decide, pega uma caneta e escolhe quem é que pode falar, quem não pode falar. Isso é muito grave. Agora, uma parte da sociedade está transigindo com isso e eu quero dizer que eu não reconheço questão ideológica alguma nisso aí. tanto que o próprio Google, que está fazendo um jogo supostamente de um lado, do outro lado, senhoras e senhores, isso aí se trata de supressão de liberdade. Isso aí é a construção de canais particulares, de exercícios de poder. Estão usando como desculpa supostos valores aí que seriam progressistas. Onde é que está? São todos que vivem dentro, lambuzados de capitalismo, empapuçados de capitalismo, todos eles. Nós temos aí as Big Techs, as Big Pharma, o que é isso? Isso é esquerda hoje em dia? Nós estamos diante de uma construção de esferas particulares de poder. E aí eu volto ao comentário que eu estava fazendo anteriormente sobre o ex-presidente Donald Trump. O que é que o ex-presidente Donald Trump fez, e eu já fiz a ressalva aqui de que eu não reconheço guerra ideológica nisso. Eu acho que é uma guerra de malandragem, de esperteza e de gente querendo poder particular. O que é que fez o Trump em relação a isso? Então eu não tinha alinhamento com o Trump, eu paguei para ver, etc. Ele foi, ele se insurgiu contra a chantagem autoritária da China e da Coreia do Norte, principalmente. Foi isso ou não foi isso que fez o ex-presidente Donald Trump? O ex-presidente Donald Trump falou grosso com a Coreia do Norte. O ex-presidente Donald Trump conseguiu trazer um ambiente de pacificação da comunidade internacional por fazer valer a sua autoridade que emana da democracia.